AHHHHH! Lá galinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Pá e o... Olá pessoal! É, Lola! Oi pessoal! E hoje vai jogar... Sonic! Exatamente pessoal, deixa um like e se inscreve aqui, então... Roda a vinheta! Então vamos lá, o jogo do Sonic é o seguinte, eu vou jogar a primeira rodada pra vocês verem... Vocês já assistiram o Sonic? Olha aí, olha aí, olha aí! Desliza a pancheta! Você já viu? Você já assistiu o Sonic 2, gente? Olha como ele pula, olha para... É, é massa pra mim! É! É quando que vai lançar esse negócio, então? É assim, dá pra rastejar... Ih, então você salvou um animal! Ai, que massa! É, então cura, né? O quê? Bate... É pra clicar, né? Bater, é? Ai, que massa, Sonic! Anéis, anéis! Ai, Deus! Que lindo! Bonito! Fantástico! Gente, é sério! Mas conseguiu o quê? Ai, a gente ganha um prêmio! Ai, conforme a gente vai, ó... Ganhando, a gente vai construindo coisas! Agora é a vez de Sarah, tá? Agora é pra ver se ele começou. Foi você! Vamos ver os juntos! Quem que é uma banana de verdade? Verdade mesmo! Vamos ver que eu entendi o jogo do Sonic! Banheiro! No vaso! Eu acho que deu! Se tu... Ih, Sarah! Tá acontecendo alguma coisa contigo! Sai por quê? Ixi! É pra fazer um... Eita! Ui! Eita! Eita... Bicho! Eita! 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 Coitado do som levou mais furada que tudo nesse mundo! também tem um Sonic de terror gente não tem não tem não tem não tem não é mentira gente é mentira a gente quer que eu segure você joga a gente nunca vai baixar coisa de terror tá ok eu tô com vontade de baixar o Sonic de terror aí ela tá conseguindo gente só com o dedinho assim ó eu queria eu queria ver se eu não conseguia ser eita conseguiu salvar um bicho eita foi até o final olha que lindo tem mais tem mais eu sou o cordeirinho Jesus é meu pastor e morreu e morreu e morreu mas até que você foi bela parabéns última rodada para cada um e se vocês querem ver mais jogo do Sonic comenta aqui vou ver se eu consigo alterar o personagem será que eu consigo você tem que ter dinheiro rico você tem que ver o que eu tô fazendo não 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 dá para não dar uma escolha o melhor você quer ouvir por escolha o melhor ae olha eu queria muito esse o rosa sim eu queria esse aqui olha olha esse cara olha isso corra com esse personagem receba duas vezes mais para conseguir tem que ganhar bastante demais mas o Sonic é mais bonitinho então vamos lá para começar a última rodada com o Sonic mesmo dessa vez eu não vou perder o cordeirinho eu não me chamo o farol Flamengo ui ui você quando eu não sabia não vou morrer vai gente quem tá me morrendo aqui é meu olha olha tô pegando as moedas olha tem um negócio para com essas coceiras no nariz pelo amor de Deus olha tá vendo eu morri por causa de tudo mentira a senhora tá com meleca no nariz gente eu não e ele ficou forte olha ele tá vendo poderes olha quantos anéis eu ganhei agora eu tô na na cidade que linda bonito eu sou o cordeirinho Jesus é meu pastor será que ele vai encontrar o policial Douglas olha olha tem que botar para baixo para bater nesses bichos olha tem que ó fazer assim que bate nos bichos bichos e e salva os passarinhos gente olha tem olha pei 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 olha o Jack bom eu vou chegar no fim desse jogo e vou ganhar um um milhão de reais não é que eu tô ganhando todas ia acontecer alguma coisa comigo que eu tô perdendo sangue curu eu vou ganhar vou ganhar vai não eu tô ganhando na verdade né o jesus é meu pastor né tem música que fica na cabeça né galera e mais uma voada já tô com 10 mil coroa já bati todos os recordes do mundo não me diga olha que lindo olha que lindo olha que lindo para com isso Sara ela não para de rir gente olha eu morri tá vendo que tu fez eu morri porque Sara me desconcentrou gente para me desconcentrou galera agora agora vem Sara de Araújo é a última rodada em gente essa vez eu demorei gente vem dançar com ele olha a mamãe de Sara ali gente olha lá atrás o nosso cenário aparece quem passa atrás ela toda vez dorme nos jogos vai dormir ui quase e é difícil essas fases que tem que arrudear olha que lindo eu gostei hein olha só um corteiro não que isso será será que será vai bater o recorde galera é claro vai 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 aí aí é pirulichão o cordeirinho e morrer foi a cachorra tá super morreu agora é a vez de aqui é o que era hoje é a última rodada de lolol para o like banda para atorar não perda ela a com ele não dá para ela só na cataca eu já sentei pesquisar quem é esse menino que cantamos que não tem gente tem sim foi um áudio eu acho não acho que já precisou não quiser não aparece não eu acho um áudio de aqui no whatsapp tá rápido e ela tá essa é que era uma criança canta é uma criança eu acho que isso lá ele virou e perdeu um pouquinho no vizinho desse jogo mas também se vocês deixarem muito like nesse vídeo a gente faz uma parte 2 do jogo do Sonic e aí pessoal vocês gostaram desse vídeo se gostaram vai é muito agradável ae cara que desde ilegal ela vai e se inscreve no canal se inscreve e sim tá olha que lindo olha olha que lindo olha o poder é eu vi saindo alguma coisa a ver do mundo Gente, eu não tô ganhando nenhum, mano Isso não faz isso, eu tô ganhando Sara, tu vai quebrar a cadeira Sara, cadeira!